Antes de mais, agradecer o convite, porque acho que é absolutamente fantástico e é uma oportunidade boa para mim poder estar aqui. É a ótima maneira como o DoorCup pretende ajudar muitas instituições, neste caso também os resistentes. Uma mensagem para todas as meninas que tenham a oportunidade de participar neste tipo de torneios é desfrutem, aproveitem, venham a todos os torneios que tiverem possibilidade, seja o DoorCup, sejam outros, porque de facto são oportunidades únicas que nós teríamos de ter tido nas nossas alturas. Não tivemos essa possibilidade, mas elas vão ser melhores pessoas e melhores jogadoras no futuro, graças a oportunidades como estas.